Vamos falar agora de política regional, vamos lá? Os bastidores da Câmara de Vereadores de São José do Rio Preto, quem traz as informações da sessão realizada ontem, quais foram os destaques, é o Robson Risse. Boa tarde, Robson! Muito boa tarde, meu amigo Sandro Pires, boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando, mais uma vez, como sempre, a gente aqui, né, toda quarta-feira trazendo esse resumão do que aconteceu aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto, especialmente aí desses projetos, né? Meu amigo Sandro Pires, foram três vetos do Executivo, viu? O primeiro veto foi aí, no caso, rejeitado, estava relacionado ao projeto que trata da redução da carga horária dos profissionais de psicologia na administração pública, determinando que seja, no máximo, 30 horas semanais. O segundo veto, derrubado aí pelos parlamentares, era sobre o projeto que obriga a empresa concessionária de energia elétrica, telefone e internet, a promover a ocupação ordenada de postes e a retirada de fios e cabos inutilizados, né? Para a gente simplificar, quando a gente vê aí nas ruas aquele balaio de gato, né? Aqueles fios embolados, de repente, aí, no caso, esse projeto verifica a possibilidade da retirada, porque as empresas instalam e não dão a devida manutenção. Já o terceiro veto, que é parcial, também foi derrubado e tratava de emenda legislativa ao PPI, que é o Programa de Pagamento Incentivado. A emenda estendia benefícios do PPI a associações de utilidade pública que haviam sido multadas pela Prefeitura. Na sequência, teve vista por uma sessão, né, o projeto de lei complementar, que autorizava a Prefeitura a criar três cargos de coordenador pedagógico e oito cargos de professor de educação básica para atender à rede municipal de educação. O pedido de vista por uma sessão é para verificar alguns pontos, fazer algumas alterações para os nossos telespectadores entenderem. Mas ele volta na sessão, sem ser nessa próxima, na outra ainda, viu? E na ordem do dia também estavam outros quatro projetos de lei que seriam votados, porém dois projetos de autoria do vereador Cabo Júlio Donizete não foram apreciados por causa da ausência dele em plenário do parlamentar aí no momento da votação. Com isso foram discutidos, né, e foram aí aprovados dois projetos de lei na legalidade do Executivo, regulamentando dispositivos do Plano Diretor de Arborização Urbana, trazendo critérios adicionais sobre a poda de árvores, como, por exemplo, autorização prévia para a realização da poda e aplicação de advertência em caso de podas geométricas, né, antes de ser aplicada a multa. Ainda na legalidade, os parlamentares aprovaram um projeto do Executivo que autoriza o município a doar ao Estado imóvel de sua propriedade para construção de escola no bairro Jardim Arroio. E finalizando agora, no mérito, o projeto de resolução da mesa diretora que autoriza a filiação da Câmara Municipal de Rio Preto ao VESP, que é a União dos Vereadores do Estado de São Paulo, entidade que promove o desenvolvimento institucional dos parlamentos municipais com a promoção de eventos, cursos, palestras e também dão apoios jurídicos aos vereadores daqui de São José do Rio Preto, meu amigo Sandro Pires. E antes de passar aí para você, como sempre, mandar um beijo especial à galera que está acompanhando o Balanço Geral. Neste final de semana tive a oportunidade de ir à fronteira aqui de Minas Gerais. Fui tentar pescar alguma coisa, foi aqui para Minas Gerais. E aí no Minas Gerais ali na fronteira, que o povo fala, mas o que é fronteira com o Paraguai? Não, fronteira, Estado de São Paulo, Minas Gerais. E aí o pessoal falou assim, ó, a gente está assistindo o Sandro Pires, que agora está na internet, né? Muito mais fácil, SBT Interior, o primeiro impacto, a audiência total e a galera, os pescadores, o Renato lá do Zonzo. Também encontrei o Marcinho de Olímpia, Severino, sabe o cantor? Que gosta muito de você também, Sandro Pires, também acompanhando a gente aí. Mandar um abraço também para os borracheiros que salvaram aí uma colega da gente aqui na Zona Norte. Eles falaram, ó, estamos assistindo uma galera, senão eu vou ficar até amanhã. É verdade, está certo. Um abraço aí, viu? Um abraço, Robson. Então, na semana que vem, na quarta-feira, volta trazendo esse balanço aí do que foi a sessão da Câmara aqui de Vereadores de São José do Rio Preto. E um abraço para todo mundo que você encontrar, sua família lá de Olímpia, está todo mundo ligado com o Robson Rizzo, pessoal da região norte aqui de Rio Preto também. Tá bom? Tchau, tchau.